Fala galera, aqui é o Vitor Almeida e você está no canal Geek Freak. E hoje eu vou fazer aqui um encerramento, um wrap up da maratona 24 horas que rolou aqui no canal. Pra quem não sabe o que tá acontecendo, volta um vídeo anterior que você vai ver eu falando da maratona. Gente, foi muito legal, deu pra ler bastante, deu pra participar com vocês no Twitter. Nossa, foi muito bacana no Twitter, todo mundo postando as fotos, o que tá valendo, a gente madrugando juntos, foi muito bacana. Muito obrigado a todos por terem participado, tô pensando em fazer isso com um evento mensal aqui no canal. E o propósito da maratona era ler o máximo que você conseguisse durante 24 horas, você pode dormir, você pode fazer o que você quiser. Mas, né, é o máximo que você consegue ler durante 24 horas. E eu separei alguns livros e, claro, Vitor não consegue manter uma TBR. Vitor muda, Vitor tem um negócio do imperatividade, que uma hora que ele lê passou 10 minutos, já que é outro livro. Então, eu só manti um livro da TBR. Eu comecei às duas horas da tarde, no sábado, dia 26, e fui até às duas do domingo, que no caso é hoje. Comecei lendo A Missão, do Patrick Ness. Ele é a continuação do livro O Motivo, da série Mundo em Caos, lá fora chama The Knife of Never Letting Go. E esse aqui, The Ask and the Answer. É uma trilogia muito famosa lá fora, aqui no Brasil não é muito conhecida. E fala sobre o Todd, não é Todd, de... tá. Ele mora num planeta onde as pessoas conseguem ouvir os pensamentos uns dos outros. Os homens conseguem, as mulheres não. E, na verdade, isso é um vírus que se espalhou ali. Só que ele descobre alguns segredos daquela cidade, algumas mentiras. E ele foge e começa todas umas reviravoltas. Esse é o primeiro livro. Aqui é a continuação, logo após o primeiro. E eu não vou falar muito, porque, como é uma continuação, se eu falar só o começo já vai dar spoiler. Então é melhor não falar nada. Só digo que eu amei esse livro, é fantástico, tão bom quanto o primeiro. Partiu meu coração também, com algumas coisas que acontecem aqui. Gente, o Patrick Ness, ele consegue escrever de uma forma que, assim, é muito simples. É fluido e te atrai e te envolve na história. Mesmo que a história seja super lenta. Tem algumas partes aqui que foram um pouco lentas, mas fiquei super envolvido e interessado na história. E eu gostei muito. Eu li esse livro, comecei às duas da tarde e não consegui, obviamente, ler sem parar. Eu fui terminar ele meia-noite e 15. E é um total de 487 páginas. Enquanto eu ia fazendo as leituras, eu estava ali com vocês no Twitter, né? Falando quantas páginas vocês vão ler, o que vocês estão lendo. Foi super legal. E quando deu uma hora da manhã, a gente fez um hangout aqui no canal, que já não existe mais. Não adianta procurar, que ele já se autodestruiu. Um hangout de intervalo pra gente conversar o que tá lendo e tal. Veio o Jackson, veio o Rafa do Bigode Literário. E o hangout durou uma hora. Então quando foi duas horas, a gente acabou. E duas e quinze eu já comecei a ler Lua de Larvas, da Sally Gardner. E o que aconteceu? O Victor caiu morto no sofá e não conseguiu ler muito. Quando foi três horas da manhã, eu fui dormir. Abandonei vocês lá no Twitter. Falei que ia virar noite, mas não consegui. E eu li 50 páginas desse livro. E aí, Victor, o sedentário da vida, acordou ao meio-dia, desesperado. Meu Deus, o que eu fiz da minha vida? E eu acordei, levantei, já peguei esse livro e comecei a ler. E li ele até acabar a maratona, às duas da tarde. Consegui ler mais 158 páginas desse livro. E, gente, é muito bom também. Tô muito feliz que eu não empaquei em nada nessa maratona. E fala sobre o Standish. Ele mora numa sociedade distópica, assim, com um governo repressor e tal. E o amigo dele, Hector, ele é levado pelas forças do governo. Ele some, lhe conta a história passada, de o que aconteceu, como ele conhecia esse menino. E ele mora com o avô, porque os pais já foram levados pelo governo. Eu acho, se eu não me engano, alguém morreu dos dois. Enfim, não lembro. E eles também estão escondendo no porão deles um astronauta que era pra fazer parte da primeira viagem à Lua. Essa história se passa muitos anos atrás, quando teve a primeira viagem à Lua e tal. É como se naquela época já fosse uma sociedade distópica. A história, logo no começo, eles já estão, assim, se preparando pra assistir na televisão. E um dos astronautas que era pra ir, ele fugiu, porque ele descobriu alguns segredos lá da sociedade. E ele se escondeu na casa do Hector, do vô dele. Sabe o negócio meio a menina que roubava livros que eles escondem o nazista lá? Ou o nazista, não. O menino lá. Ai, não sei. Senti, assim, que foi uma mistura de 1984 com o menino do pijama listrado. Funcionou muito bem. O personagem, ele é uma criança. Nossa, é muito fofinho, é muito bem escrito. Os capítulos são super curtos. E eu tô na página 209, não terminei ainda. Mas eu tô gostando muito e eu tô achando que eu vou dar cinco estrelas pra ele. E obrigado, Jackson, pela recomendação, porque eu amei. Eu li até a página 209, até as duas da tarde. E concluí com um total de 695 páginas nessa maratona. Eu sei que eu não fui o melhor, de longe, porque teve muita gente no Twitter que falou que leu 800, 900 páginas. Então, acho que até hoje, na minha vida, foi o máximo que eu li em 24 horas. Então, eu tô muito orgulhoso de ter conseguido. Foi muito legal. Eu vou querer fazer de novo. E muito obrigado, mais uma vez, a todos que participaram. Todos que deram a força. Todos que estiveram lá no Twitter. E espero que vocês tenham gostado da maratona. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam aqui no canal. Curtam a página lá no Facebook. E a gente se vê em breve. Um beijo e tchau! Tchau!